Música Fala rapazes da beleza Bom dia e sejam bem vindos a mais um vídeo De bom meu sou, hoje estou aqui novamente para mais um vlog E oi pessoal, é pra mostrar onde eu gravo meus vídeos Porque muita gente pergunta Nossa Wolf, como esse setup? Wolf, onde você grava seus vídeos? Wolf, como você grava? Eu já mostrei algumas vezes, acho que uma ou duas vezes Mas muda bastante geralmente Porque eu compro coisas novas, eu ganho coisas novas Eu mudo coisas novas E está diferente até, então vou mostrar para vocês Lembrando que esse vídeo está saindo depois da live do resenho Está saindo umas oito e meia, nove horas da noite E tivemos mais três vídeos hoje Então vamos lá Bom, meu quarto está bagunçado pessoal Porque a mulher que trabalha aqui, ela vem ter sexta Ela não vem faz duas semanas já E mano, olha a minha cama como está Está sem fronha só Aqui é onde um youtuber dorme Aqui é onde eu durmo Olha, ele está bem bagunçado Olha, meus tênis Mano, tem um tênis em cima da mesa Tem chinelo em cima da mesa Se não dá, Wolf Se não dá, Wolf Wolf, assim não dá Beleza, vamos começar aqui Bom, isso daqui é minha escrita de café Eu sempre tomo café de manhã para gravar os vídeos Um dinheirinho Beleza Bom, começando aqui temos o meu PS3 Que o meu controle está quebrado O meu controle está quebrado Então eu não posso Ah, ele tem uma mulher Ela olhou, pessoal Eu não sei Eu só vou ver depois quando eu editar Beleza, vamos continuar aqui Eu sou muito idiota Eu agradeço para a mulher Beleza Aqui o meu PS3 Que está sem funcionar Beleza Aqui o meu segundo monitor Que eu uso como deixar Para editar vídeo Deixando Skype Estou até renderizando aqui um vídeo Saga da Pá 1 Que saiu a 5h30 no canal Então se você perder, eu confere lá Beleza Olha que bonitinho Renderizando o vídeo Beleza Aqui é o meu Como que é o nome? Meu moldem Ele parece um Xbox Olha aí Olha o tamanho disso Aqui é meu outro monitor Meu outro monitorzinho Eu não sei o nome Meus monitores são bem simples São duas da LG normal Não tem nada demais Aqui é o meu teclado E o meu mouse O meu teclado eu acho Que é um ciclosa, velho Eu não sei o nome do meu teclado Mas o meu mouse é o Death Raider Não sei o que, não sei o que, não sei o que Beleza Eu estou com um PX21 agora Como vocês podem ver Eu troquei de headset Eu estou com um PX21 Eu usava esse daqui antes Eu usava esse daqui Nossa senhora Eu usava esse daqui antes Que é um P11 Que é muito bom por sinal Mas não é tão bom Eu usava esse daqui também antes Que também não é tão bom Esse daqui ele está com o lado quebrado Pessoal Mas ele é muito bom O microfone Então eu uso ele Aqui é o meu computador mesmo Pessoal Esse daqui é o meu computador mesmo Não sei se vocês conseguem ver Ali dentro Ele tem uma Tem no canal Mas no canal já está desatualizado Porque eu troquei várias peças dele Eu tenho 1,5 45 70k Eu acho É 1,5 4 mil Não sei o que Quantos k É bonzinho Então Já vou ver o Twitter que estão me mandando Nossa Mais de 100 Terações no Twitter Em 5 minutos Porque eu falei para mandar oi Caraca Beleza É 1,5 Eu tenho Eu tenho 8 GB de RAM Não é tão bom Não é tão bom Eu tenho 1 Tera de HD Eu tenho uma GTX 770 Ti 770 Ti 2 GB E é bonzinho É bonzinho O meu vídeo agora Ele tem Ele tem 13 minutos Ele está renderizando em 15 Então tipo É de boa Então é de boa Aqui o mousepad Meu teclado Minha plaquinha do Youtube Que fica aqui Alguns pokémonzinhos Que eu ganhei do ABGS Fica ali também Agora pessoal Aqui a minha cadeira Que eu uso Ela está até quebrada Ela quebrou Ela quebrou Eu fico puto E quebrei ela Quando jogava Tibia ainda Eu estou com ela ainda Vou comprar uma nova Mas sei lá Aqui meus relógios Minha câmera Minha coisa da câmera Isso aqui eu não preciso mostrar Porque Porque não vem ao caso Beleza Beleza Vamos ver os ois No Twitter Agora pessoal Caraca Deve ter muito oi Moleque Deve ter muito oi Vamos lá Vamos lá Oi Oi O oi Me segue Oi Hello Oi 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 Caraca Quanta gente Caraca Caraca Tinha mais de 100 interações Eu acho que deu uma bugada Velho Deixa eu falar Tipo aqui no Twitch Que eu falei para mandar oi Olha lá Oi 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 Caraca Quanto oi moleque Quanto oi Quanto oi Quanto oi Olha isso Quanto oi Um beijo para oi Um beijo para a Antonelsa Que eu Pessoal Comentem lá no Twitter dela Para ela shippar com o Afrin Beleza Beleza Ó Kate aqui Pessoal que eu sigo E a amiga Bele Bele Abson Nossa Muita gente Olha Muita gente Gabi Renan Maciel Kate FC Luhavanha Gabi Vanessa Larissa João Esperma do Rezeide FC Taser Craft Tem muita gente Mandando oi Raya Ellen Sky Rafa Acid Um beijo para todo mundo aí Que vocês me seguem no Twitter Beleza Caso você queira aparecer em algum outro vlog Pessoal Me segue lá no Twitter Beleza Então pessoal É basicamente aqui que eu gravo meus vídeos Tá uma bagunça Eu sei Não preciso comentar que tá uma bagunça Ó Tem essa tela aqui também Tem outra tela aqui também Que era onde eu jogava PS3 Beleza Mas tá quebrado Eu vou comprar um PS4 Eu acho mês que vem Não sei o que eu vou fazer Acho que eu vou comprar um Para trazer gameplay de GTA 5 Primeiro eu vou comprar para PC Beleza E eu vou fazer algumas gameplays Junto com o pessoal E o Rezende tá dormindo na calça aqui pessoal O Rezende Tipo assim Eu tava em calco com ele Ele tá dormindo Não sei se dá para ouvir ele Mano Pra acordar o Rezende Pessoal Mano Mano É complicado Acordar o Rezende Mano Deixa eu tampar Aqui que vai aparecer o Skype do Rezende E ele me mata se aparecer Aí pessoal Eu espero Nossa senhora Espero que vocês tenham gostado É aqui que eu gravo meus vídeos Que a mágica acontece Meu computador é esse bonitinho aqui ó Eu tenho meu computador É o menino de pergunta Quanto que eu paguei nele Pessoal Na época Que eu não comprei ele assim Eu comprei ele meio diferente Eu troquei várias coisas dele Tá ligado É Eu comprei ele com uma 660 Ti Eu acho Ó Eu comprei o i5 Eu comprei Só troguei a placa de vídeo Eu paguei caro Só pra placa de vídeo Mas na placa de vídeo Eu comprei Cara Eu não esqueci 170 Ti Eu paguei Quase 4 mil reais nele Então É um PC legal É um PC da hora Que você queira comprar aí É da hora Montar seu PC aí Eu entendo um pouquinho Tipo eu sei quando O bagulho é bom ou não Tá ligado Então se tiverem alguma dúvida Sobre o computador Eu posso pesquisar e te responder Nos comentários Se você tem alguma dúvida Porque muita gente é novo Sabe Muita gente no meu canal é nova E não entende muito Se você perguntar pessoal Me pergunta no Twitter Me pergunta no Aí nos comentários Que eu respondo você Beleza Sobre esses negócios aí E é novo pessoal Espero que vocês tenham gostado aí Deixa eu dar favorito pessoal Porque agora tá saindo um pouco Meio tarde Por causa da live do Rezende Que ele para o YouTube E olha meu celularzinho Aqui também Olha meu celularzinho Que bonitinho Olha que bonitinho Essa capinha eu roubei do Rezende Quando eu fui na casa dele Ficou mal bonitinho Aqui também meus bonés Olha pessoal Meus bonés Tem muito boné também Muito boné Muito boné Eu gosto muito de boné Aqui ó Eu fiz uns chocomilks aqui Não é só o Rezende Que gosta de chocomilk não Não é só o Rezende Que gosta de chocomilk não Tá Rezende Não é só você que gosta de chocomilk não Tá bom E olha aqui pessoal Eu tenho que mostrar isso Em um próximo vlog né Mas olha aqui Aqui as minhas cuecas Eu não preciso mostrar pra vocês né Aqui as minhas cartinhas da BGS ó Olha onde que tá Eu tenho que acabar de lê-las E mostrar lá em vídeo pessoal Olha tem um boné aqui E um boné jogado no chão What the fuck What the fuck Mas pessoal Num próximo vlog Não sei Eu vou mostrar as cartinhas da BGS Eu vou acabar de ler Não acabei de ler Até ruim pessoal Sabia E eu leio E eu leio Eu juro que eu leio pessoal Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Eu vou mostrar uma foto minha Quando eu era criança Pra vocês pessoal Não cadê Uma fotinha Quando eu era criança Quem rir vai tomar a chicotada na bunda Quem tirar print Vai tomar a tapa na bunda também Eu sei que vocês estão rindo Eu sei que vocês estão rindo agora Malditos Mas é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Caso vocês tenham gostado Deixa a like Que é muito importante pra mim Pro canal E etc Quer ser não fornecido Eu te convido A me inscrever aqui embaixo Que vocês recebem o vídeo Na sua box E é isso aí Lembrando que hoje Vão ser quatro vídeos E é nóis pessoal Um beijo Um abraço Até o próximo vídeo E até mais Fuuu Fui